A Polícia Civil está à procura do suspeito de matar um caminhoneiro em Itumbiara. Eu vou conversar agora com o delegado do caso, Felipe Sala, para saber mais sobre esse crime. A população pode ajudar, inclusive, nessa busca, dando informações a respeito deste suspeito. Delegado, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer em representar a Polícia Civil nesse programa. Exatamente. A população pode nos ajudar com informações extremamente sigilosas. Não entraremos com detalhes de denunciantes. Geralmente, as pessoas têm receio com relação a isso. Descobrimos, inclusive, que o atirador trata-se de uma pessoa que possui dois registros civis. Então, ele detém dois nomes. E, em razão disso, a gente atenta, inclusive, às forças de segurança. Ele pode se apresentar, por exemplo, em uma Blitz, como Leandro Machado ou como Dionis Alves Ferreira. O delegado, ele apresenta esses dois nomes porque ele tem o quê? Ele tem RGs diferentes, por exemplo, que a gente sabe que no país você consegue fazer um RG no Estado, RG em outro, né? Infelizmente. Exatamente. Mas o que a gente conseguiu, através da busca e apreensão, a gente colheu alguns documentos na casa dele que indicavam registros de nascimento em quatro anos. Ele nasceu em determinada data, registrou um nome em Goiatuba. Passado quatro anos, ele registrou outro nome em Tumbiara. Todavia, com datas de nascimento diferentes. Fato que está sendo apurado, inclusive, junto a um instituto de identificação, para que ele também seja responsabilizado por esse crime. Delegado, o que a polícia já sabe a respeito desse crime? Bom, a gente tem algumas linhas de investigação que surgiram já ali no local do crime, tendo em vista que o atirador, ele é um agiota conhecido aqui na região. E trata-se de uma pessoa cigana que utiliza, o pessoal denomina de catira, né? Uma compra e venda ali no dia a dia para sobreviver. Então, a gente suspeita que tenha ocorrido ali uma desavença com relação a algum comércio realizado entre as partes ou então alguma dívida com relação a valor. Essa imagem que a gente está vendo agora, que está rodando, delegado, não sei se o senhor consegue ter o retorno aí também, ela chama a atenção e ela é impressionante, porque a gente percebe que ali tem uma circulação de pessoas, a vítima estava sentada ali nessa cadeira, numa mesa, parece que seja de um bar, e aí o atirador chega, parece tirar uma satisfação, mas a gente nem percebe que eles se exaltam. De repente, ele atira ali a poucos centímetros de distância da vítima e ele atira duas vezes, mesmo com pessoas em volta, em plena luz do dia, né, delegado? Exatamente. Pela análise das imagens, a gente pode ver que o atirador trata-se de uma pessoa extremamente fria, né, e já possui passagens, inclusive, por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Ali a gente nota que ele se deslocou até a mesa da vítima, mesa essa que ficava próxima a que ele se encontrava sentado, troca algumas palavras ali e já desfere dois tiros em sua nuca, não deu nem possibilidade de defesa ao mesmo, né? Meu Deus. Trata-se de um homicídio qualificado, cuja pena mínima de 12 e máxima de 30 anos. Então, já temos aí um mandado de prisão em aberto e a gente pede aí o auxílio da população para que nos ajude a localizá-lo. Provavelmente ele não está mais na cidade de Itumbiara, né, delegado? Ele deve estar em outra parte do estado, talvez até tenha saído, a gente sabe que também existe essa parceria da Polícia Civil com outros estados também, mas se esse homem for visto, se você que está nos acompanhando vira este homem em qualquer outro lugar, tá? Não só na cidade de Itumbiara, que ele já deve ter se mandado de lá, né? Tem esses dois nomes que ele pode apresentar, Leandro Machado, Dionísio Alves, ou pode apresentar até um outro, porque ele pode conseguir agora um documento falso. Você pode entrar, por gentileza, a gente pede, o delegado já abriu aqui essa entrevista garantindo que a sua identidade vai ser mantida em sigilo. A polícia jamais vai colocar alguém da população que colabora com o trabalho da polícia em risco. Então, 197 da Polícia Civil tem também o telefone do GH de Itumbiara, o DDD é 64-3431-8616. Delegado Filipe Sala conversando com a gente aqui ao vivo. Delegado, muito obrigada pela participação. A gente sabe que é de extrema importância essa colaboração do trabalho, né? De toda a população para que se resulte num bom trabalho da polícia. A gente espera que ele seja encontrado o quanto antes. Desde já, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, em nome da Polícia Civil, tenha um bom dia. Bom dia.